Atenção, atenção! Vamos falar das donas de imobiliária. Vamos! Simone e Simari. Agora hoje é da Simone, né? Porque a gente já mostrou que uma tem mansão não sei aonde. Tem. A outra comprou apartamento na Espanha. A Simari é da Espanha. Isso. E agora a Simone tá reformando a casa dela em Orlando. Em Orlando. É que a Simone, ela é conhecida no YouTube, assim, por fazer tour nas casas que ela tem. Porque ela tem várias casas. Tem em Goiânia, tem em São Paulo, tem na Fazenda. E agora ela tá reformando essa casa em Orlando. E ela fez um tour. Lógico que a gente não vai mostrar todo o tour, porque você não vai dormir. São 12 minutos de vídeo. Então... Mas vamos pôr lá na íntegra? Não? Vamos pôr, vamos pôr. A hora que falta 12 minutos pra acabar na regressiva, a gente... E a gente fala o seguinte, se a gente cansar da voz dela, a gente põe o Ezra, o marido da Gretchen, tocando o saxofone. Tocando o saxofone. E o Belo também, aparecendo às vezes na tela com o Rick Show de prévios. Legal, né? Acho estranho ali o Belo, o seu Belo no famoso, no lugar do Paulo Tão. Eu vou fazer amanhã. Tem um trechinho dela mostrando na casa? Tem um trechinho, gente. Tem um trechinho. Bom, meus amores, estamos chegando aqui na obra. Eu quero mostrar pra vocês os detalhes. Seu cuidado, que a mamãe está marruda. Mas sejam todos bem-vindos. E a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês os detalhes dessa casa. Aí vai ser legal, porque vocês vão ver depois dela forma. É verdade. Começa por aqui, ó. Aqui vai ser o Salão de Jogos. A gente vai fazer o Salão de Jogos. Se não me falha a memória do Harry Potter. Pra galera que curte Harry Potter. Bom, aqui, esse espaço vai ficar. Todos os jogos serão montados. Então, não precisa ser daí. Tá? Você acredita? Ela estava grávida quando ela fez esse vídeo aí. Olha a casa. Vai ficar enorme. Você viu o eco? Tem o tamanho do eco, dá pra gente imaginar a casa. Porque não tem um móvel nem nada. Tá lá no vazio, mostrando. Mas vem cá, esse vídeo faz quanto tempo? Ai, tem... Uns 20 dias, um mês. Mas um pouquinho mais, né? Porque ela estava... E já nasceu faz tempo. Já nasceu faz... Tá 14 anos a criança. Um mês a criança tem as aia. Mas por que ela só postou agora esse vídeo? Porque agora que ficou pronto. Ela falou que quis editar. Ela faz umas gracinhas. Põe uns... Quis editar esse áudio, tá essa mercadoria toda que a gente não consegue entender nada. Ela está gravada. Nós não entendemos. A pessoa de casa está ouvindo. Você ouviu direito? Manda um WhatsApp pra mim. Eu quero saber se você ouviu direito a Simone falando da casa dela. Manda aí no 991-2108. Me ajude a fazer esse programa.